Bíblia Aberta, Cartilha de Oração Os que são sábios dizem coisas que fazem com que lhes subam na vida. Uma pessoa juizada sabe como agradar os poderosos. Quem cultiva a terra, terá uma boa colheita. Em agrados poderosos, será perdoado quando errar. Olha aqui, tudo a ver com o que eu estou dizendo. Presentes e subornos, quer usar outra palavra? Presentes e subornos fazem com que os sábios não vejam a verdade. Essas coisas são como uma mordaça na boca. Elas não deixam escapar as condenações. Sabedoria escondida e tesouro enterrado, os dois não valem nada. Mentiros, você percebe como a mentira, o suborno? Agora, recentemente, até escândalo no futebol. Você viu? Eu só fico puxando, porque quando eu trago para a palavra de Deus assuntos, Então, você vai começando a ligar. Presentes e subornos, propina, digueiro, focatrua, fazem com que os sábios não vejam a verdade. E essas coisas são como um mordaça na boca. Não deixe escapar as condenações. Outro provérbio, sabedoria e tesouro escondido, enterrado, não valem nada. É melhor a pessoa que esconde a sua tolice do que esconder a sua sabedoria. Fuja do pecado como se ele fosse uma cobra, pois se você chegar perto dele, ele o morderá. Os dentes do pecado são como os de um leão e podem matar qualquer pessoa. Vixi! Filhos, hoje nós estamos falando do Imaculado Coração de Maria, aonde Nossa Senhora mostra o seu coração. E esse é a visão que se tem. Maria com o coração na mão, com uma coroa de espinhos. Inclusive, eu lembro quando criança, eu sempre olhava e dizia, mas por que Nossa Senhora com a coroa de espinhos? Não é Jesus que recebeu a coroa de espinhos? Então não deveria Jesus estar com a coroa de espinhos? Para você que talvez nunca pensou, mas quando eu contei agora pensou, essa coroa de espinhos de Nossa Senhora são os pecados do mundo que ferem o coração de Maria. Por isso, quando ela disse a Lúcia, lembra da oração? Que inclusive, no terço, quando chega glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, a mim, qual a oração que vem depois? E não inventa moda, não. É, ó meu Jesus, Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aos que mais precisarem. Ponto. E tem gente que fica emendando outra parte da oração. Não, essa não foi revelada. Vamos repetir? Agora vou ler o texto. Puja do pecado. Nossa Senhora não falou isso. Em outras palavras, falou a Lúcia. Puja do pecado como se ele fosse uma cobra. Pois se você chegar perto do pecado, como cobra, ele o morderá. Os dentes do pecado são como os de um leão e podem matar qualquer pessoa. Lembro que eu falava da mordida, eu não sabia que era esse texto. E eu falava do suicídio. Até comparei com um canal de televisão que eu gosto de ver. Para mim, não sei por que a distração vê animais. É hora que eu relaxo minha cabeça e se vê o predador da mordida, o animal vai morrendo e depois ele vem devorar. Olha o texto. O pecado tem dentes como o de leão e pode matar qualquer pessoa. Curtiu esse vídeo? Então, se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso. O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto